Olá pessoal, hoje vamos visitar mais uma floricultura, onde o pessoal tem muitas orquídeas. Vamos saber também algumas dicas ali no cuidado com as orquídeas, as formas corretas de manter elas vivas por mais tempo, inclusive, na verdade tem várias flores aqui, não só orquídeas, tem também as suculentas. São várias as espécies das suculentas. Então, vamos lá. Tem outras espécies também aqui de plantas. Inclusive, tem aqui a jabuticabeira também. Tem as plantas aqui para ornamentar também, os jardins. Aqui devem ter as outras espécies. Aqui estão as espécies de cultivar, ela suspensa. Agora vamos conhecer aqui as partes internas aqui da floricultura. Onde tem as outras espécies de flores, inclusive. Aqui estão os antúrios. Olha só, pessoal, que planta linda. Aqui vamos conhecer aqui a sessão das orquídeas. Vamos deixar aqui já uma dica. O pessoal estava me contando aqui que para manter as orquídeas por mais tempo viva, inclusive, fica muito tempo. Você não pode molhar ela. Tem que molhar, tipo assim, só no pratinho dela embaixo, uma vez por semana. Aí ela suga a água suficiente, aí retira o pratinho. Pode pôr água em cima, senão ela acaba morrendo mais rápido. Aí assim você vai conseguir manter a sua orquídea por muito tempo, ornamentando aí sua sala. Olha só, pessoal, que perfeição. São muitas espécies. Estamos sentindo aqui um aroma das flores sem igual. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. É realmente que tem flores para todos os gostos. Aqui tem também a seção das folhagens. Vamos lá. 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 Olha só que lindas samambaias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então ela começa a apodrecer a raiz. Uma batata que ela tem embaixo. E acaba apodrecer a raiz. Ela é a raiz. Ela é meio que do deserto. Essa planta. Vamos lá. 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 Vamos lá.